Aí tu já sabe, esse menino, ele só não escuta, né, mas só não fala, né? Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom? A Aline Bismarra, aquilo ali rouba um esmalte na Riachuelo, que tu nem sabe, Deus é mais. Aquele cabelo ali não é dela não, né? Ali é peruca, é peruca, que ela com o nome casado. É, né? Esse menino só não fala, escuta, escuta, deixa eu te falar uma coisa, ali é peruca, Ela tá com o nome casado, fica quieto, tá com o nome casado. Quer que cabelo ainda devem dar. É, rasparam o cabelo dela todo, rasparam. E ela largou aquele marido, né, que ela tá aí? Ô Bismarra, a gente, salão do biboca, a gente tá conversando aqui, salão do biboca. Seu a promoção das peruca. Foi? Foi. Não é peruca não, gostou? Mas nada não, vai minha filha, segue teu caminho, a gente não tá falando tu não. Ah, pra você. Por que, ó, ei, fala com tua mãe, que eu tô cobrando ela o dinheiro da Renaudet. 55, o 55, quando tu voltar, que tu vai na casa do menino, né? Quando tu voltar, tu traz pra mim. Tá bom. Deus abençoa. Ó, cobra lá. Ali é cabelo de defunto, tem pra mim. O cabelo dela ali. Eu dou 20 reais, tá bom? Ela puxar o cabelo dela 20. É que ele puxa mesmo? Arrancar o dente e olha pros dentistas dela, aí é dentista. Cadê o bebê? Eu raparei mesmo, eu raparei mesmo que tá faltando o mesmo dente. Três? Ah, véi Maria. Eu acho que foi cinco, dois na lateral, tu que não pio. Agora o peito, arrumar o que o outro ali. Foi o que? Bater, foi? Na academia, hein? Na academia, na academia. Seus pesos da academia. Não tô entendendo. Não, não entendo não, ouviu. Mas sei nada não, tá tudo certo. Bateram nela, eu acho. Bateram, foi? Ah, ela bebeu no cachaça, caiu. Aí caiu. Caiu. O peito tava a maior coisa, não pensava não. Eu patei aqueles dentes ali, eu falo que ela foi? Ali foi pancada. O peito, tu viu, o outro lá. Tá vendo o peito? Um maior do que o outro. Acho que a bicha tomou foi uma topada. Vocês falando isso aí. A bicha tomou uma topada. Só se for de uma laxa, né? Aquela situação dela com o peito, com a boca quebrada. O cabelo rasparam. Ali eu vou até me embora. Adeus é mais. Tô com o pobre machinho, hein? Leva a cadeira pra cá, com a mãe que me dá volta. Um cafezinho. Um dia a gente vai lá puxar o cabelo dela. Vai, 20 reais. Ah, um cabelozinho. Tá bom. É, né? É. Esse menino só não fala. Ele só... É, pode que não. Escuta, escuta. Deixa eu te falar uma coisa ali, a peruca. Ela tá com o nome casado. Fica quieta, tá com o nome casado. Quer que cabelo ainda devem dar. É, rasparam o cabelo dela todo. Rasparam. E ela largou aquele marido dela que ela tava... Ô, Bismara. A gente? Não, hoje que é isso. Salão do Biboca. A gente tá conversando aqui. Salão do Biboca. Foi uma promoção das perucas. Foi? Foi. Não é peruca não. Gostou? Comprei ontem. Esse vestido. Agora sim, pressa minha. Olha um peito que tá mal que o outro. Mal te pergunte. Não, surtei o que tá fora. Tá.